Olá, querida tutora, querido tutor, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre o mundo da alergia. E hoje, nesse vídeo, doutor, você vai entender o que é alergia em três passos simples. Então, fica ligadinho aí, porque tem muito conteúdo aqui nesse canal e esse vídeo vai te trazer o básico, a origem de tudo. Mas antes da gente entrar de cabeça dentro desse conteúdo todo, eu queria te contar um pouquinho da minha história, de como é que foi que isso tudo começou, como é que eu entrei dentro do mundo do alérgico. Bom, tutor, há quase dez anos atrás, eu ganhei um bulldog inglês chamado Benjamin. Ele era a coisa mais linda do mundo, uma bolinha de pelo cuti-cuti. Bom, pra mim era novidade porque era uma raça diferente que eu nunca tinha tido. Eu estava completamente apaixonada pelo animal, mas não conhecia nada de um bulldog inglês, mesmo sendo tutora de animais a vida inteira. Os meus pais sempre amaram animais, então eu sempre tive muitos animais dentro de casa. Durante o período da faculdade, eu tinha quatro cães, sempre fêmeas, meu pai adorava fêmea. Então eu tinha uma pincher, eu tinha uma pitbull, eu tinha uma mestiça de pitbull com vira-lata, porque a minha pitbull cruzou com vira-lata e nasceu a aruxa. E eram essas três cadelas que eu tinha e depois chegou um bem. Então eu tinha quatro pequenos dentro de casa. E eu sempre gostei de galerão, nunca tive muitas... Muito jeitinho memado pra cachorro? Não, eu sempre fui uma tutora meio raiz mesmo. Gostava que cachorro fosse cachorro, cavucasse, se sujasse, depois a gente dava banho e tava tudo certo. Então quando o bem caiu na minha mão, ele caiu tranquilo. Durante seis meses, no início, no final do sexto mês pro sétimo mês, a minha vida desmoronou, doutor. Porque o meu filho começou a manifestar uns sintomas que eu acredito que você já deva conhecer. Ele começou a lamber as patas numa intensidade tão grande que ele começou a aparecer pequenas cistos entre os dedos que sangravam. Ele começou a perder muito pelo. Ele se coçava de uma forma mais intensa. E esses foram os sintomas básicos do início do processo, antes dele fazer um ano de idade. E aquilo já me preocupou de uma forma muito desesperadora. Por quê? Na época, tuto, eu era apenas graduando da Universidade Federal e de veterinária. Eu não trabalhava ainda e como você sabe, qualquer profissional que ainda não está formado não conhece muito bem todas as situações que vão ser expostas. Então eu era completamente leiga na área, não entendia o que ele tinha, não fazia nem ideia de que era alergia naquela época. E o tempo foi se passando e eu fui passando pela jornada do tutor do animal alérgico. O que é essa jornada? É uma das jornadas, eu acho, que mais tristes que eu conheço dentro da veterinária. É um problema crônico que o tutor não sabe que não tem cura. Ele sempre está atrás de uma resolução definitiva, sendo que ele não vai achar uma resolução definitiva. E ele fica pulando de veterinário em veterinário, tentando achar uma solução, gastando um orçamento que não tem. Eu não tinha orçamento para estar gastando com o bem, eu era só uma universitária. E não chegar a um diagnóstico definitivo, muito menos o que fazer com o meu animal para ele não entrar em crise. E assim foi, tutor, por pelo menos quatro anos. Entre quatro e cinco anos, eu conheci um veterinário que, para mim, pareceu no momento que era a luz no final do túnel. Então, o cara chegou e me falou que o bem tinha alergia. Exatamente. Aí eu já fiquei mais feliz, né? Eu, meu Deus, meu filho tem alergia. E aí? E agora? Expectativa, né? Acabou aquele sofrimento todo, aquelas noites mal dormidas. De ver o meu animalzinho sofrendo dia após dia e não poder fazer absolutamente nada, tutor. Absolutamente nada. Então, quando ele me falou que ele tinha alergia, eu fiquei mais feliz. Eu, e aí? E agora, doutor? Qual é o próximo passo? Ele falou, não tem próximo passo, Thaís. Ele tem isso, isso não tem jeito, você vai ter que apenas aceitar e conviver. E toda vez que ele entrar em crise, você vai trazer ele para mim, para a gente resolver o problema. Imagina, tutor, um fio de esperança que você acaba de ganhar sendo arrancado de dentro de você. Foi isso que aconteceu. Eu criei uma expectativa no diagnóstico que ele me deu e ele, na mesma hora, arrancou essa expectativa de mim, sem dó nem piedade. Eu, meu Deus, vou fazer o meu animal se submeter o resto da vida a tratamentos? E ele ainda melhorou o negócio. Ele falou, bom, Thaís, a gente não tem cura e sempre vai estar entrando em crise, mas eu tenho um remedinho mágico aqui que promete deixar ele estável por mais tempo. Era um antibiótico injetável, potentíssimo, de uma classificação de última geração. E ele falou que ia funcionar para o meu animal. Doutor, até hoje eu me lembro. Era R$17,00 por quilo, o ML. E o Benjamin tinha R$17,00. Isso dá quase R$400,00, que eu tinha que pagar, na teoria, a cada 3, 4 meses, que era o que prometia o produto segurar. De fato, paguei, suei o que eu não tinha e triste porque eu sabia que eu estava dando antibiótico para o meu filho, mas dei. E, de fato, ele melhorou, foi rápido, os sintomas simplesmente desapareceram e eu continuei com a minha rotina normal que eu sempre tinha tido com ele. Mas, ele não durou os 4, 5 meses que o veterinário tinha me falado. Ele durou 3 meses. No mês seguinte, após os 3 meses seguintes, eu me esforcei mais uma vez e fiz uma nova dosagem. Mas já não funcionou durante os 3 meses prometidos. Já caiu para 30 dias. Ou seja, o dinheiro que eu já estava me esforçando para pagar a cada 3 meses, eu ia ter que pagar mensal. E, pelo correr da carruagem, só ia diminuir cada vez mais o período que esse remédio ia estar funcionando. Se antes durava mais de 3 meses e agora está durando 30 dias, por que ele não vai parar de funcionar? E eu estava levando o meu animalzinho, eu estou a um problema muito grave, que se chama resistência bacteriana. E, na época, eu não entendia a gravidade disso. Eu sabia que não era correto estar fazendo aquele monte de remédio nele, mas eu não sabia como é que eu ia conduzir dali para frente. E, se não estava funcionando, quer dizer que os organismos, os micro-organismos, estavam criando resistência. Então, se o meu animal precisasse de um antibiótico, doutor, para resolver uma gripe, uma infecçãozinha leve, talvez ele não tivesse respostas de outros produtos e talvez ele pudesse chegar à morte se ele tivesse criado resistência bacteriana, que por culpa minha e com orientação de um outro profissional. Então, doutor, eu entrei numa situação que eu acredito que muitos de vocês passam, e essa é uma situação perigosa. E eu trago essas histórias para vocês, doutores, porque eu quero que vocês entendam a realidade sofrível que eu passei e que eu não quero que os meus doutores passem também. Por quê? É um problema que não vai ter volta. Se ele chegar num quadro de resistência, você não vai conseguir trazer o organismo dele para se recuperar por outro antibiótico. Então, assim eu conduzi. Eu terminei, me formei, e como eu já tinha o diagnóstico da alergia, eu logo em seguida que eu terminei a faculdade, eu comprei um curso, pedi para o meu pai fazer esse investimento, foi um curso até caro, né, para a nossa época. E era um curso sobre dermatologia animal. E fui praticamente ver um livro do Benjamin na minha frente. Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste com o que eu tinha descoberto. Por quê? Eu sabia como diagnosticar, saber como descobrir qual a causa da alergia, né? Se ele tinha DAP, se ele tinha trofoalergia, se ele tinha DAC. O que que ele tinha? Eu já conseguia conduzir. Já sabia como tratar e resolver quando ele entrasse em crise. Mas eu sabia isso de forma medicamentosa. E isso não era nem de longe o que eu queria, Tutu. Eu não queria dar remédio para o meu animal. Eu não sou uma pessoa que toma remédio, eu odeio tomar remédio, eu reluto para tomar um remédio para cólica, se você tem ideia. Prefiro chá, eu prefiro uma aromoterapia, um negócio diferenciado, algo preventivo mesmo, mais natural, que não maltrate o organismo. Então se eu não faço isso comigo, por que que eu ia fazer isso com o meu filho? Jamais, jamais. E o Benjamin já estava indo para o sexto ano de vida, ele já era um meio idoso aí, estava entrando na melhor idade. O organismo dele estava ficando mais fraco, consequentemente, ele já tinha tomado antibiótico para caramba, corticoide para caramba. Gente, vocês não têm ideia de quanto que eu sofri com o meu... Aliás, eu acredito que vocês tenham ideia, mas é um sofrimento assim que só o tutor do alérgico entende, sabe? É só ele que vai entender a dor que é não dormir à noite vendo o seu filho se coçar. É muito difícil. Então, tutor, depois que eu descobri, consegui fechar a diagnóstica, eu falei, não é isso que eu quero para a vida do meu filho, eu não quero mais dar medicamento, a gente vai passar para alguma outra terapia. Eu comecei a testar nele, tutores, formas de fazer prevenção para que ele não entrasse naquela crise. E passei um tempo fazendo isso. Eu consegui controlar o bem de fato, depois de quase seis meses. Por quê? Porque o bem, ele não mora mais comigo hoje, a gente tem uma guarda compartilhada. Então, passar informação para outra pessoa e ter certeza de que ela está fazendo é um pouco difícil. Mas, depois de um certo tempo, nós conseguimos controlar. O bem, ele tem hipersensibilidade alimentar e dermatite atópica, né? É trofoalergia e dermatite atópica, que é a DAC. Então, ele tem um combo completasso. E eu sei que se eu deixar ele sem a prevenção contra a ectoparasita, ele vai reagir também à DAC, porque ele é muito sensível. Então, todos os pilares preventivos feitos, todas as coisas que precisavam ser feitas, foram aplicadas e hoje ele está estável. E ele foi o meu primeiro. Quando eu vi que o negócio era possível, eu fiz um curso de dermatologia, uma pós-graduação de dermatologia animal. E fui me especializando, tutor. Fui me especializando, especializando. E consegui fazer com que esse animalzinho tivesse um resultado bom. E a partir daí, eu comecei a testar nos meus pacientes, aqui no presencial do consultório. E de lá pra cá, tutores, já são 879 estudos de caso. São dois anos. Então, todos os tutores que fizeram essa metodologia, aplicaram de forma correta, todos os tutores, todos mantêm seus animazinhos estáveis, felizes, sem uso de medicações. Acabou a poquel, acabou o cetoponte, acabou o corticoide, acabou o antibiótico, acabou o antifúngico. Não tem isso. É terapia tópica. Existem muitas coisas dentro dos seis pilares que fazem com que o animalzinho ele se estabilize. Mas eu trouxe uma informação super importante pra você aqui. Hoje a gente vai entender o que é a alergia em três passos simples. Primeiro, tuto, alergia é um processo genético, ou seja, ele é um defeito que o animal já nasce. Então, o gene dele já veio defeituoso, do mamãe, do papai, do vovô e da vovó, ele nasce dessa forma. É hereditário, passa de geração em geração. Ou seja, se o seu animalzinho é alérgico, diagnosticado, ou você acha que ele tem alergia, ele aparece com os sintomas que tem aqui, você vai ter um animalzinho que provavelmente, quando ele cruzar com outro, a ninhada pode vir à alérgica. Então, a cruza desses animais faz com que essa doença se dissemine. E nem todos os tutores são capacitados para cuidarem de um animal alérgico. Então, se o seu animalzinho é alérgico, você colocou ele para reprodução e nasceram filhotes, você tem que orientar esse próximo papai e essa mamãe dos cuidados que vão ser necessários desde a infância dessas crianças. Se você não tiver essa vontade ou não quiser passar para frente essa informação, tutor, eu lhe sugiro a castração dessa criança. Primeiro, a castração vai melhorar muito os índices de queda de imunidade que as fêmeas têm durante o CIL. Tem animais fêmeas, no caso, que depois de castradas, elas acabam não tendo mais manifestação alérgica nenhuma porque a interação hormonal é que fazia o sistema imunológico dela baixar. Então, a castração tem os seus prós e os seus contras, a decisão final é do tutor. Mas o que eu peço, o que eu recomendo para você é que se você for colocar essas crianças para reprodução, que os filhotes sejam doados ou vendidos já com observação. Ele é filho de um alérgico e talvez ele precise de um cuidado diferenciado. Perfeito? Bom, é genético, é hereditário. O problema está lá no gene, ou seja, não tem cura, tutor. É para o resto da vida do seu animal, do seu gatinho, do seu cãozinho, é para o resto da vida. Todos os problemas crônicos que não têm cura, eles precisam de uma manutenção. Pessoas que têm diabetes não têm que ficar tomando insulina, eventualmente? Pessoas que têm câncer não têm que tomar alguns imunostimulantes ou têm que ficar fazendo a quimioterapia até resolver a situação? Pessoas que, vamos ver o que mais, outro tipo de doença, pessoas alérgicas em geral. Tem pessoas que são alérgicas, é um problema que não tem cura também, tem controle. Elas têm uma metodologia diferente. Não tem cortina em casa, não tem tapete, não passa tal produto, limpa o chão só com álcool. Tem um monte de recomendações que o dermatologista dessa pessoa faz para quê? Para que ela tenha a melhor qualidade possível de vida durante toda a sua vida. Então, assim também, tutor, vai ser com os nossos bichinhos. A gente tem que fazer uma coisa diferente do que estamos fazendo agora e que não tem te trazido resultados positivos. Está fazendo tratamento com medicações para controlar ele? Beleza, ele vai ficar bem, mas isso está longe de ser prevenção. Isso está longe de trazer qualidade de vida para ele. Isso traz conforto, no máximo, mas a longo prazo, essa administração recorrente de corticoides, antibióticos e antifúngicos, vai trazer para você, sim, prejuízos na saúde do seu animalzinho. Tá bom? Então, processo que não tem cura, a gente vai controlar de forma preventiva. E a prevenção é a chave para o controle da alergia. Não tem outra coisa que a gente possa fazer. Até então, não tem. Segundo ponto importante, muitos tutores acreditam que quando esses animais estão naquelas fases bem feias, aquela sintomatologia horrorosa, então o quadro da crise alérgica, quando ela chega num momento crônico, ela é feia de se ver. Então, os animais estão com as peles, às vezes, muito vermelhas, com feridas, com odor, às vezes, não tem pelo nenhumas naquela região, engrossamento, mudança de coloração, a coceira intensa. Então, muitos tutores carregam uma dúvida na cabeça. Será que isso aí é contagioso? Eu tenho outro bebê em casa. Será que ele vai passar para o meu outro filho? Será que ele pode passar para alguma outra pessoa que mora comigo? O que será que pode acontecer? Bom, tutor, problema genético, problema hereditário, mas não é problema de transmissão. Aliás, a transmissão, ela é um fator depende. Por que depende? Normalmente, tudo que os animais manifestam por conta da alergia não é contagioso. A bactéria que desenvolve na pele dele não é contagiosa, só é problema para ele. A malassésia que desenvolve na pele dele não é contagiosa, só é problema para ele. Tá bom? Geralmente, são essas duas infecções que a gente observa. Fora isso, a gente tem outras doenças que são oportunistas. Animais em crise tendem a ter queda de imunidade. Se tem queda de imunidade, o corpo dele fica passível de se contaminar com várias coisas. Então, se esse animal não está fazendo uma prevenção contra a ectoparasita, por exemplo, ele pode pegar uma sarna, ele pode pegar um piolho, entendeu? Ele pode pegar uma pulga e isso sim é transmissível do simples contato. Tem também animais que com essa queda de imunidade manifestam algumas doenças fúngicas, como a dermatoftose, por exemplo. É uma doença oportunista. Ela mora nos pelos, se alimenta de queratina. E isso pode pegar em qualquer lugar. Banhitosa, por exemplo, é um foco maravilhoso. Tem banhitosa que não faz a higienização entre animais. Só faz a higienização do ambiente, das ferramentas no final do dia. Então, a escova que ele penteou, aquele animal com dermatoftose, vai ser penteada o seu animal depois. Quem me garante que ele não vai se contaminar? A toalha que ele utilizou naquele animalzinho não foi lavada com produto adequado? Ele vai ser utilizada no seu animal também. Quem me garante que ele não vai pegar? Assim como qualquer outra fonte de contato. As gaiolas que eles ficam presos. Enfim, é fácil de se contaminar. Então, nesse quadro, sim, é um problema contagioso. Ele pode passar de um animal para o outro e, inclusive, pode passar para o ser humano também. É uma zoonose. Então, se é contagioso ou não a alergia, alergia em si, tutor, não é. Os sintomas que eles manifestam não são contagiosos. Agora, os sintomas que eles vão... os sintomas não. Agora, as doenças que eles podem contrair por conta da queda de imunidade que a alergia proporciona, essas, sim, podem ser contagiosas. Então, é um fator do depende. Depende em que situação ele está no momento aonde ele está sendo exposto. Perfeito? E agora, vamos definitivamente entender o que são esses três tipos de alergia. Os três tipos de alergia, tutor, são basicamente DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasitas, trofoalergia, ou seja, alergia alimentar, e DAP, dermatite atópica canina. Tá bom? Gatos também têm DAP, tá? Mas a dermatite atópica em geral. DAP, tutu. O que é DAP? DAP é quando o animalzinho tem alergia picada de todos os ectoparasitas. Quem são os ectoparasitas? Pulga, carrapato, piolho, sarna, mosca, mosquito. São ectoparasitas que podem levar o animalzinho a ter reações alérgicas em menor ou em maior grau. Perfeito? Então, pra gente prevenir que essa alergia se manifeste, você tem que cumprir o primeiro pilar da prevenção de forma religiosa, tutu. Sem discutir periodicidade, sem dizer que aquele produto funcionasse mais tempo do que o recomendado em bula. Não existe isso. O meu animal resiste mais tempo. Não. Você tem que cumprir o primeiro pilar de forma religiosa. Perfeito? Passando a isso, a gente também pode ter animazinhos que têm alergia a outros insetos, como formiga, abelha, enfim. Pra esses animais, existem outras formas de a gente fazer essa prevenção contra a picada, que a gente não vai falar nesse vídeo, porque é um outro assunto pra outro momento. Mas, pra você ver como a situação da picada, ela pode manifestar um processo. Existem gatos, tutores, que têm manifestação de convulsão por conta de picada de pulga. Tem uma alergia tão grave que chegam a esses graus. Então, o processo é muito sério, não é brincadeira. Uma picadinha não é suficiente, dependendo da sensibilidade animal. Normalmente, uma única picada não vai levar ele a ter a manifestação intensa, a menos que ele seja muito sensível. Mas, uma frequência, então ele foi picado hoje, amanhã ele foi picado, depois de amanhã também, ele vai manifestar reações inflamatórias. Ou então, a intensidade de picada dele. Ele foi picada por 10 parasitas hoje. Então, ele teve uma reação muito forte no organismo dele, que em algum momento ela vai manifestar. Então, é dessa forma que acontece. Perfeito? Prevenção contra alergia alimentar. Como é que a gente vai fazer? Alergia alimentar, tuto, é como a nossa alergia alimentar. Tem graus de sensibilidade diferentes. Aliás, todas as alergias têm graus de sensibilidade diferentes. Até a dermatite aplicada de ectoparasita. A alergia alimentar, se é uma pessoa que tem alergia a camarão, comer uma empadinha, e ela for apenas sensível, ela vai ter uma reação cultânea, uma coceirinha, um negocinho ali leve, imediatamente logo vai passar. A pessoa que tem alergia, mas de uma forma mais grave, ela é muito mais sensível, ela come aquela mesma quantidade que essa pessoa comeu, ela vai ter um problema, e esse problema ele vai ficar dia após dia se intensificando. Então, essa é a diferença da sensibilidade para uma alergia mais crítica. A sensibilidade manifesta de forma imediata e ela se recupera sozinha. Às vezes nem precisa de produto nem nada. A alergia, de uma forma mais intensa, ele vai ter a manifestação e ele vai ficando cada vez pior dia após dia. Perfeito? Então, para os nossos animais é a mesma coisa. Normalmente eles têm alergia à proteína de origem animal. Porco, boi, frango, que são as proteínas de mais fácil acesso. Geralmente são elas que estão presentes nas rações que nossos animaizinhos comem. E não se engane, tutor, não é porque ele está comendo uma ração super prêmio que ele não vai ter a reação alimentar. Sim, ele pode ter reação alimentar. Por quê? Não é a ração de menor qualidade que ele tem alergia. E sim, a proteína de origem animal. Então, não adianta ser a melhor das melhores das melhores rações. Se ele tiver alergia àquilo, ele vai reagir. Como uma pessoa que tem alergia a camarão. É um prato fino? É, mas quem tem alergia não adianta ser o prato mais caro e, enfim, vai reagir da mesma forma. Então, assim que vai acontecer. Perfeito? E o último tipo das alergias, tutor, é a dor de cabeça da maioria dos alérgicos. É quem é campeão na porcentagem de aparecimento, que é a dermatite atópica. Então, aquele cãozinho, aquele gatinho que é atópico, ele tem uma condição diferenciada. Por quê? Ele nasce com uma estrutura diferente na pele. A pele dele deveria ter um tipo de composição e ela não tem. Ela é defeituosa. Faltam componentes e a falta desses componentes faz com que coisas que estão no meio, que estão no externo, entrem na pele desse animalzinho e causem uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela pode ter vários graus diferenciados. E se o tutor não souber conduzir esses quadros, eles vão ficando cada vez mais intenso. O que faz com que um animalzinho que antes tinha uma pequena lesão, passe a ter um problema crônico grave, que vai levar bastante tempo do seu animalzinho para resolver. Assim também como as questões de orçamento. Então, os animais atópicos, como eles têm esse defeito de barreira, eles precisam de uma manutenção mais assertiva, mais adequada, com mais detalhes do que animais que têm a dermatite aplicada de ectoparasita e animais que têm a hipersensibilidade alimentar. Essas duas categorias, tutor, é simples. Ele tem alergia picada, não pode ser picado. Fácil. Ele tem alergia alimentar, só tem que dar comida adequada para ele. Fácil. Agora, animais que têm dermatite atópica, que podem reagir a qualquer coisa que está no ambiente. E quando eu falo qualquer coisa, tutor, é realmente qualquer coisa? Pode ser a fibra da mantinha que fica na caminha dele. Pode ser o pólen da flor que dá em determinada estação do ano. Pode ser isso, assado e cozido. Então, são detalhezinhos que às vezes a gente não está com o olhar treinado para poder estar observando. Então, seja qual for os três tipos de alergias do seu animalzinho, doutor, você precisa aplicar prevenção. Porque DAP, trofologia e DAP não tem cura, tem controle. E esse controle, tutor, é o que traz paz de espírito para a gente. É o que deixa o nosso animalzinho feliz de verdade, tendo qualidade de vida. Porque ninguém merece, né, tutor? A gente está com o animalzinho se coçando a noite inteira, com aquelas lesões feias. Às vezes, eu pelo menos tinha vergonha de levar meu animal em público muitas das vezes, porque as pessoas olhavam ele com uma cara de desdenho, assim, de nojo. E eu não queria isso para o meu cachorro. Por mais que ele não entendesse, eu entendia e eu me doía por ele. Então, eu acredito que muitos tutores que participam aqui do meu canal também passam, ou já passaram por uma situação difícil como essa. E é isso que eu quero para a galerinha da alergia. O nosso programa, aqui, tutor, ele serve para que você compreenda que você está perante um problema genético e hereditário que não tem cura. Que você está perante um problema que não é transmissível, não é contagioso, a menos que a prevenção não esteja sendo feita de forma correta. E a gente está diante de um problema que pode ter mais dificuldades. Então, ele não tem DAP, ele não tem trofoalergia, mas ele tem DAC. Então, tem graus diferenciados. Assim como, nessas mesmas alergias, eles podem ser mais sensíveis ou menos sensíveis. Ele tem alergia picada, mas a sensibilidade dele é mais baixa. Ele tem alergia a determinado componente, mas a sensibilidade é mais baixa. Ele tem dermatite atópica, mas ele reage muito menos. Então, dentro dessas três alergias, ainda assim, há graus diferenciados. Então, é isso, tutor. O mundo do alérgico é um eterno mistério para quem não conhece a teoria. E a teoria a gente traz, a gente desvenda aqui dentro do nosso canal e dentro do meu programa de treinamento Viva Bem Pet. É um programa de treinamento para tutores que almejam controlar a alergia do seu animal sozinho dentro de casa. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fiz com muito carinho para você, tutor, pensando de verdade como é estar aí do outro lado. Porque eu sei como é estar aí do outro lado. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que foi explanado aqui, pode deixar aqui no seu comentário aqui embaixo. Assim que possível, eu vou responder cada uma das perguntas de vocês. Nós temos canal no Telegram com conteúdo exclusivo também sobre como controlar a alergia. Tem página no Instagram, tem página no Facebook. Então, informação não é... Falta de informação não é motivo para você chegar ao controle. Então, é isso. Um grande beijo. Muito obrigada pela sua atenção. E tchau, tchau.